No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Já entre nós, Jesus, presidente da Câmara Municipal. Bom dia, presidente. Bom dia, Pedro. Bom dia, Guto. Bom dia a todos os telespectadores, todos os ouvintes, todas as pessoas que estão nos assistindo. Que vocês tenham um dia abençoado. Prazer em estar novamente aqui no Radar de Notícias, Pedro. Bom, o seu nome surgiu cotado, inicialmente surgiu cotado como possível vice do prefeito Gutt. Aí ontem eu fiquei sabendo que o grupo da Fran Corrêa também estaria interessado. O senhor recebeu mais convites ou sondagens ou não? Vamos lá, Pedro. Primeiro, eu só... Ontem até liguei pra você, quando você colocou aquela notinha. E até você colocou, presidente Jesus, tenta se cacifar. Aí eu até falei pra você, pô, Pedro, minha avó já dizia que o oferecido não tem preço. Então, eu, com 48 anos, eu jamais vou me oferecer alguma coisa. Acredito que o produto seja bom. E quem queira, eles têm que me querer, não eu querer eles. Concordo. Até porque o produto aqui é bom e o valor é alto, né, cara? Eu vou até pedir desculpas, porque tem razão. O vereador que me passou essa letra, ah, o Jesus está pedindo, mas, na verdade, eu lembrei que esse vereador não é muito seu fã, não. Ah, então, exato. Ah, boa, olha só. Então, e aí, vamos lá, Pedro. Agora, entrando na sua questão, é dizer o seguinte. Lógico, assim, eu escuto rumores, são rumores, são conversas de, como diz de boteco, como diz o ditado popular, mas eu quero dizer a você que nunca nem o prefeito Gutt e nem a Fran Correia, ainda me convidou para ser vice deles, entendeu? Assim, há conversas, as pessoas, pô, você é um bom vice, poxa, você é da igreja, pô, você é negro, você é professor, veio da família humilde, isso eu ouço muito, entendeu? Da periferia. Da periferia, você está em ascensão política, você tem cheiro de povo, as pessoas, você sempre está na periferia, você sempre está conversando com as pessoas. É o presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Só que assim, Pedro, o vereador professor Jesus é uma das coisas que vai ter bom você falar assim, talvez porque, agora vou até responder uma pergunta que você não fez, talvez porque eles queiram, porque o vereador professor Jesus é uma pessoa íntegra, de caráter, eu não fico falando à toa por aí, eu sou muito assertivo na minha fala, eu não fico, você nunca viu, eu falava, Pedro, coloca essa notinha, porque assim, isso não é o perfil do vereador professor Jesus, o vereador professor Jesus é um cara correto, é um cara realmente que procura realmente fazer as coisas, a política do jeito que ela é, na verdade. Então, talvez seja isso também, por isso que as pessoas me queiram, porque eu não sou mentiroso, eu não sou um exturquidor, eu não sou um bandido, então assim, a gente vai construindo o nosso etos, que é o nosso caráter. Então, quando as pessoas veem, pô, Jesus é uma pessoa bacana, Jesus é uma pessoa de palavra, pô, Jesus não tem corrupção, o Jesus tem um trabalho sério, então talvez seja isso que tenha cativado, talvez, no grupo. Mas se eu falar pra você, olha, o prefeito Guti, o Afran Correia já me convidou, ainda não. Então, o senhor aceitaria o eventual convite? Então, assim, primeiro, Pedro, o que eu diria pra você, na realidade, assim, para aceitar um convite desse, eu tenho grupos, um exemplo, um dos maiores grupos que me apoiam, que é a minha igreja. Hoje a minha igreja, Pedro, na realidade, é assim, nós temos lá uma comissão política, então tudo que vai acontecer, eu preciso falar com o meu pastor e com essa comissão política, então eu não posso aceitar já de antemão, ah, Jesus, você vai aceitar, não, não é isso, não tem como aceitar. Qual é a sua igreja? A minha igreja é a Assembleia de Deus, o Ministério Belém, meu pastor José Wellington, entendeu? Então, assim, a minha igreja, assim, acredito que Guarulhos é uma das maiores, nós temos aqui, tanto o setor 19 como o 49, são aproximadamente 140 congregações, 140 igrejas no Guarulhos todo, então nós temos aproximadamente aí na faixa de 16, dos dois setores, 16 a 18 mil membros da nossa igreja aqui no município de Guarulhos. É, lógico, temos outras também que são parceiras, como o Ministério Madureira, o pastor Clementino, que é um grande parceiro, um grande amigo, Brasil para Cristo, nós temos o pastor Danádico, o pastor Bispo Saulo Moura, são outras igrejas que são, que realmente estão conosco, nós, não o Madureira, hoje o Madureira, o pastor Clementino, na realidade não sou um candidato, né, até a semana passada, mas a gente tem um, como posso dizer para você, um trânsito muito bom nas igrejas, então talvez seja isso, então assim, mas eu, na realidade, eu tenho meu grupo político, preciso conversar, então assim, eu não aceitar, não, é uma conversa, é uma construção. Fala, Guto. Vereador, o senhor como presidente da Câmara, o que tem sido feito para aproximar o Legislativo do cidadão? A gente percebe que é uma crítica recorrente do cidadão guarulhense a falta de aproximação com os vereadores. Muitas pessoas não se sentem representadas ou então não sabem dizer o que fazem os vereadores. Há também, obviamente, uma certa falta de interesse da população e até de responsabilidade de acompanhar um pouco mais o trabalho do Legislativo, mas o senhor não acha que é possível criar, por exemplo, peças publicitárias para veicular na imprensa local, mostrando o que fazem os vereadores, aproximando um pouco mais os vereadores da população? Guto, então vamos lá. Eu quero dizer a você que, assim, eu acho que são as duas partes, tá, Guto, até porque você já esteve lá no Legislativo, você sabe muito bem como é. Primeiro o que eu penso, assim, os vereadores, na realidade, eles sempre vão, eu vejo, eu tenho as redes sociais, que é uma das questões que acho que hoje ela mais, chega mais próximo ao vereador. Então, assim, que nem um exemplo, a Câmara Municipal, as pessoas, veja que o vereador Jesus, o presidente da Câmara Municipal, não é muito de falar, eu sou muito de executar. Haja vista, Pedro, você lembra que nós vemos aqui algumas vezes, as pessoas falam assim, ah, não, a TV Câmara não vai no ar, não vai no ar, e graças a Deus consegui colocar no ar. Então, é uma maneira de levar até as pessoas, muitas vezes, a questão do que está acontecendo, que eu acho que isso é muito importante, de nós aproximarmos e levarmos às pessoas o que está acontecendo na Câmara Municipal. Se me permite, eu acho mais importante do que discutir o horário da sessão, eu acho que o acesso à transmissão é muito importante. Muito, muito boa, verdade. Hoje, com as redes sociais, não necessariamente a pessoa quer ir até lá assistir uma sessão. Exatamente. Então, assim, você tem exatamente esse meio que hoje é a TV Câmara. Como também nós temos a questão das redes sociais, eu vejo também, Guto, uma questão, eu vou dizer um exemplo clássico aqui. Eu percebo que hoje, pelo motivo da política talvez estar, por algumas pessoas, eu não posso generalizar até porque eu sou político, eu sei do vereador que eu sou, mas por ser essa bagunça que está na vala, que todos são bandidos, as pessoas não têm interesse. Mas veja só, eu estava no sítio São Francisco agora, semana passada, e é longe, é verdade, nós estávamos lá, até fazendo a iluminação, conversamos com o prefeito também, conversamos com a Secretaria de Obras lá, Serviço Público, e o pessoal está iluminando o sítio São Francisco, fazia tempo que não, as pessoas pediam e não eram iluminados. Mas o que eu achei interessante, Guto, olha só, aí tem uma construção lá, que essa construção foi a questão da Coab. E ao lado tem um terreno baldio, e aí as pessoas, agora só, o governo do estado convidou a população para eles irem lá, porque nesse terreno estão pensando em fazer o quê? Uma quadra ou um parque para as crianças. O que aconteceu, Guto? Na realidade, eles não foram. Ah, não, não foi. Quando foi agora, aí o pessoal decidiu fazer o quê? Uma quadra. Agora eles me procuraram, não, mas por favor, falam para eles não construir a quadra não, a gente quer construir um parque que é melhor, porque parque e as crianças estão aqui. Mas por que vocês não foram à reunião? Pô, os representantes estavam aqui, agora vão ficar batendo cabeça para procurar quem é do governo do estado para poder, entendeu? Os ausentes nunca têm razão. É importante que a população participe também dessas discussões. É, é importante. O pessoal quer resolver as coisas do sofá, né? Por WhatsApp. É, boa, boa. Agora, presidente Jesus, eu vou admitir que o senhor conseguiu confundir até a mim. Eu não sei por que o senhor está sem partido até hoje. E se o senhor está mais próximo do grupo do Guti ou mais próximo do grupo da Fran Corrêa? Eu estou em dúvida. Vamos lá. O que acontece? O presidente da Câmara, né, meu, ele fala com o Senado e ele fala também com o presidente, né? Então, assim, ele tem esses dois vieses. Eu, na realidade, tenho uma grande amizade com a Fran, a Fran é uma grande amiga. Acho que eu conheço bem primeiro a Fran, depois que eu conheci o prefeito Guti. E eu, na realidade, prefeito... O prefeito... Opa! Opa! Pedro! Olha aí, ó. Eu sou uma pessoa que, assim, eu transito dos dois lados. Eu sou um bom ouvinte, entendeu? Eu não sou uma pessoa que eu fico fazendo intriga nem para o A nem para o B. Eu sempre estou, sou um ouvinte, eu escuto do A e escuto do B. Hoje, o vereador professor Jesus, na realidade, eu não me decidi ainda sobre a questão do partido. É uma tarefa difícil? É uma tarefa difícil. Por quê? Eu acho que você está correndo perigo. Assim, talvez, mas eu tenho conversado. O Jesus não é bubo. Assim, pensa bem. Eu tenho conversado com alguns partidos, sim, e já tenho deixado bem engatilhado. As pessoas talvez não saibam, mas, assim, lógico, nos bastidores, eu tenho conversado com o partido A, com o partido B, com o partido C, tal, tudo mais. E tenho deixado bem alinhado, entendeu? Até no momento, lógico, para mim é uma tarefa difícil. Não vou dizer para você que não é. É muito difícil. Até porque, assim, o prefeito Guti é uma pessoa que hoje se tornou um grande amigo também. É uma pessoa que, assim, eu respeito como prefeito. Tem feito o seu trabalho, tem feito, assim, tem os seus erros? Tem, é normal. Acho, assim, que as pessoas muitas vezes criticam demais. Eu vou dizer, Pedro, que é uma questão do coração. Eu sempre procuro falar a verdade. Poxa, assim, com todo respeito, eu não sou aqui falar mal de nem partido A nem o B. O PT ficou 16 anos no poder. Ele está, basicamente, no terceiro ano. Ele está entrando agora no quarto ano. Aí as pessoas fazem uma cobrança para ele também, que, poxa, se ele conseguisse colocar a cidade no eixo, eu não tinha que se candidatar a prefeito. Eu não tinha que se candidatar ao céu para ser o seu deus que ia fazer milagre. Eu penso assim, entendeu? Então é muito complicado. E a questão da Fran? A Fran é uma grande amiga também, parceira, que eu arrespeito muito, uma pessoa que é uma grande empresária do município. E que hoje ainda não, assim, sinceramente, eu não me decidi. Realmente vai ser uma tarefa muito difícil para mim. Vai ser, é verdade. Porque, assim, hoje eu sou amigo da Fran e sou amigo do prefeito também. Entendeu? Mas, na realidade, lógico, a minha aproximação hoje é mais com o prefeito. Sim, porque eu converso muito com ele. Eu falo muito com ele. Pelo cargo. Pelo cargo, nós conversamos bastante. Todos os dias nós nos falamos. Entendeu? Então, assim, essa é a questão. Mas, eu acredito que até o final do mês isso será resolvido. Que é o prazo maior. Alguma articulação em nível estadual ou nacional pode ajudar nessa sua decisão? Ou tem influência nessa sua decisão? Assim, assim. Não, na realidade, hoje, eu transito, lógico, não só no município, mas também no estado. Tenho deputados amigos também. Nós conversamos. Mesmo no federal também nós temos amigos. Assim, hoje, um fator preponderante, eu vou dizer para vocês. Mas, na realidade, é a minha igreja. A minha igreja, hoje, assim, quer queira ou não, Pedro, ela tem um poder preponderante para decidir. Porque, na realidade, ela é o meu maior cabo eleitoral. Entendeu? Ah, eu sou um professor, eu tenho amizades, eu sou uma população. Lógico, o vereador professor Jesus é vereador da população, do povo. Eu estou pensando nas pessoas. Eu estou pensando na população. Mas, na realidade, assim, hoje eu tenho uma base, que é a minha igreja. Então, hoje, um fator muito preponderante é a minha igreja. Se me permite observar, eu já vi o senhor orando com o prefeito Moutinho várias vezes. E o prefeito Moutinho é o mais próximo dos evangélicos, não é isso? Sim, sim, sim. É. Então, o senhor está mais para o lado do Moutinho. Não, não. Não coloca a palavra na minha boca, Pedro. Eu estou deduzindo. Não, ele vai. Assim, gente, um exemplo. As pessoas convidam. Aquele mesmo. Hoje, a gente tem um evento numa igreja. Eu fiquei sabendo também que ele foi convidado para ir. É uma igreja também que me apoia. Eu estarei na igreja. Minha esposa irá ministrar. Então, a minha esposa, que não é ministra, ela canta. Como já até disse o meu amigo, o doutor José Mário. Um abraço ao doutor José Mário. Estão dizendo o seguinte, que a sua esposa, a Vanessa, adotou Vanessa Jesus. Vanessa de Jesus. O que seria para ser uma possível candidata vereadora se você for vice? Sim, Pedro. As pessoas... É que o que acontece... Muitas vezes... É. Você pensa e as pessoas verbalizam, né? É complicado isso. Mas não existe. Até no meio, assim, no meio cristão também. Minha esposa é uma bênção. Minha esposa tem crescido muito. É uma pessoa que, assim, meu, hoje, tudo que eu sou, acho que 50 a 50, cara. A realidade é essa. Ela me ajuda demais. Então, assim, hoje ela está no meu gabinete me ajudando. Ela não é nomeada. Lógico que até é nepotismo. Mas é uma pessoa que ela está ali de perto. Então, assim, como eu sou na presidência, então no gabinete as demandas. Ela fica ali com os assessores, orientando, ajudando e tal do mais. É uma pessoa que... E a Vanessa de Jesus também é uma questão também da igreja, que é importante. Entendeu? Criar um nome, criar uma marca. Agora, se isso vier a acontecer, eu sempre penso o seguinte, Pedro. Tudo, se for a acontecer, é permissão de Deus. Muitas pessoas, Guto, assim, ela alinha a sua vida. Há uns na questão do poder econômico, outros pela questão do poder da economia. E o Jesus, ele é pautado pela fé. Tudo que eu sou, Pedro, eu digo para você de coração. Haja vista, já estive aqui. Quantas vezes a pessoa fala assim, você não vai ser o presidente, você não vai ser o presidente. Existe uma questão que eu trabalho muito na minha vida, é a inteligência emocional. O Jesus, ele tem que falar na hora certa, no momento certo. Eu tenho que dar o tiro. Muitas vezes você está na guerra, e as pessoas querem sair por aí atirando. Não. Você tem que atirar no momento certo, na hora certa. Você tem que ter o alvo. Então, eu sou muito comedido na minha fala. Só que assim, eu sou pautado pela fé. Meu, a minha vida é pautada em Deus. Então, muitas vezes eu percebo que as pessoas falam assim, ah, não vai acontecer. Quem é esse cara? Esse cara... E muitas pessoas que têm condições, que até poderiam ser, muitas vezes não é. Porque quem tem, tem. Quem não tem, tem que assistir, meu amigo. A realidade é essa. Agora, presidente, o senhor tem fé que a nova sede da Câmara ficará pronta até dezembro? Opa, com certeza. Então, vamos lá. Uma das coisas que até o Guto fez a pergunta, Jesus, a questão do que a Câmara tem feito. Eu fiquei até feliz. O Paulinho, que é o diretor lá do plenário, ele falou pra mim semana passada. Nós estávamos conversando na sala da minha sala. Mas semana passada, faz mais ou menos um mês. Ele disse, Jesus, o ano passado foi um dos maiores meses que nós aprovamos projetos, os maiores anos que aprovamos projetos na Câmara. Eu fiquei muito feliz, porque assim, a Câmara trabalhou bastante. Uma das coisas, Pedro, eu até comentei com você, ah, não vai ter TV Câmara. Colocamos a TV Câmara, entendeu? Ah, não vai ter a nova sede. Você vê, eu sempre na minha. Graças a Deus, até quero convidá-lo aqui ao vivo, pra que você possa ir comigo à nova Câmara. Então, o prefeito pediu pra ir também, até marcar onde pra nós irmos, vai ser muito bacana. Eu vou. Gente, a obra está em todo vapor, está muito legal. Eu tenho fé e acredito, Pedro, que no máximo até setembro eu já vou entregar uma parte já pronta e até dezembro, no máximo novembro, já entrará em toda a Câmara Municipal de Barulhos. Eu acredito que... Você é um homem de muita fé mesmo. Não, sim, com certeza. E a empresa está trabalhando muito. E eu quero dizer, eu quero ainda fazer uma sessão, até o final do ano, eu quero fazer uma sessão lá na Câmara Nova. E na próxima reeleição, eu também tenho fé que, com certeza, a primeira sessão será no Prédio Novo e já vamos começar. Quem sabe você presidindo, né? Tudo pode acontecer. Jesus, professor Jesus, vereador Jesus, ontem esteve aqui com a gente um colega, seu vereador, o doutor Laércio Santos, e a gente tratou de um assunto sobre a pauta das mulheres. Esse é o mês de março e começamos o mês de março com notícias, mais uma vez, de feminicídios, inclusive aqui na cidade de Barulhos. 1,6 milhão e 600 mil mulheres por ano sofrem violência doméstica, enfim, vários tipos de ataque. A Câmara Municipal, dos companheiros, enfim, dos maridos e namorados e noivos, enfim, a Câmara Municipal prepara para esse mês de março algum tipo de ação mais focado em projetos para voltar das mulheres? Está um evento amanhã, não é? Sim, tem um evento amanhã, tem um evento, eu até fiquei sabendo por notícia, eu não fui convidado, mas é verdade, eu sou sincero, é minha amiga Fran Correia, mas a assessoria dela falhou, porque acho que eu sou o presidente e deveria me convidar, mas eu já tenho... É na Câmara? É na Câmara. Você não foi convidado? Não, porque assim, foi pelo partido, não fui convidado, eu sinceramente até agora não tinha convite nenhum, pelo menos o Tiago, eu perguntei para o Tiago ontem, para o Tiago, eu vi para as redes sociais, aí ele falou assim, olha, você não foi convidado, aí ele falou, tá bom, mas normal, sem problema. Ô Fran, dá tempo, vamos lá. Mas agora eu já marquei um compromisso para amanhã, agora não dá mais, né? Agora dá mais. Não, é sério mesmo, eu tenho um jantar amanhã. Mas não, sem problemas e sem reservas, pelo amor de Deus. Veja só, esse mês é o mês de março, lógico, é o mês da mulher. Eu, como vereador presidente da Câmara, eu já fiz um evento agora no final do ano que foi muito bacana, exatamente sobre essa questão do feminicídio, esse assédio, essa questão que as pessoas têm, assim, acabado de denegrir a imagem da mulher. E nós fizemos um trabalho muito bacana. E agora no mês de março, até a vereadora Janete, a vereadora Carol Ribeiro, as vereadoras mulheres vieram conversar comigo, a Sandra, a vereadora Genilda, para que nós fizéssemos um, assim, uma sessão colocando um projeto para as mulheres. Aí eu falei agora com o Paulinho na terça-feira e eu pedi para que ele levantasse um projeto de cada mulher ou mesmo algum vereador que tenha projeto sobre mulheres para que nós possamos votar esse mês. E, se não me engano, acho que será no dia 29, na última quinta-feira, nós seremos também um evento que as vereadoras estão organizando para as mulheres. Eu também, vereador professor Jesus, até seria no dia 27 este evento que eu faria. Mas, assim, no dia 27 a minha esposa, ela tem um trabalho, com mulheres também, e ela já tinha uma agenda já, então ela não estará presente. Então eu estou tentando mudar a data. Então, assim, nós temos muitas coisas aí em prol da mulher, porque se não fossem as mulheres nós não estaríamos aqui, né? Posso dar uma sugestão? Opa! Eu já vi a vereadora Carol Ribeiro comandando os trabalhos durante a sessão, né? Eu acho que o senhor poderia fazer um rodízio com as vereadoras, Carol, Sandra, Genilda e Janete. É que, pelo regimento, as vereadoras, elas não podem, porque, assim, tem a mesa e tem o primeiro suplente, o segundo. Mas uma coisa é legal, que nem o mesmo. Hoje eu tenho uma agenda a uma hora da tarde. Eu até pedi para o Barreto, meu vero-visto, me substituir. Mas, poxa, legal, olha só que deve. Barreto ou carneiro? Não, porque o carneiro, assim, ele teve um procedimento, ele não está se recuperando. Ah, eu não sabia. Ele não está subindo as escadas. Você sabia, diga? Não, ele não está de licença. Na terça-feira ele esteve na sessão. Sim. Mas ele não está subindo as escadas. Ah, eu sabia. Ele teve um procedimento, é. Então, eu pedi, tanto é que ele ficou lá embaixo, tal, tudo mais, eu pedi para o Barreto, porque hoje eu tenho, às três horas eu tenho uma agenda. Mas você deu uma boa ideia, Pedro. Com certeza falarei com a Carol Ribeiro e vou deixar, talvez, semana que vem, se ela quiser, Ela é a primeira secretária. Ela é a primeira secretária. Tá ok. Eu tenho que encerrar, Guto. Rapidamente, só uma posição do professor vereador, sobre esse movimento em relação aos servidores estaduais e aos professores, esse combate que teve, essa confusão que teve na Assembleia Legislativa, qual que é a posição do vereador? Então, assim, como professor, eu penso assim, os vereadores estão corretos, os professores estão corretos porque estão brigando em prol de uma questão que hoje aqui vai descontar do seu salário, como todos os nossos servidores públicos também, entendeu? Eu penso, Pedro, rapidamente, só para responder, só outra questão, o que está acontecendo em Brasília. Hoje, infelizmente, assim, vereadores, deputados, senadores, infelizmente as pessoas pensam muito em si. Haja vista, a Freud fala que o mal do século não é a depressão, não é o câncer, é o egocentrismo. E hoje nós precisamos pensar mais na população. Então, o que está acontecendo em Brasília, essa questão da emenda lá também, sobre a questão do Senado, sobre a Câmara dos Deputados, meu, é exatamente isso com o presidente, porque as pessoas só pensam em si, só querem seguir para si, e esquece do povo que está aqui embaixo. E quem sofre? Somos nós. Então, essa questão que aconteceu mesmo, da questão do governo com os professores, eu acho que deveria ser mais, assim, na minha concepção, mais discutido, mais avaliado, não chegar numa fogadilha, aprovar uma situação, porque assim, fica ruim para nós, porque quem sofre é o povo, e nós já estamos cansados de sofrer. Obrigado pela presença, presidente da Câmara, Jesus, até uma próxima oportunidade. Pedro, o prazer é meu, obrigado, Guto também, ao Radar de Notícias, e dizer também aqui, Pedro, eu quero mandar um abraço também especial à família do Thiago, porque a última vez que eu estive aqui, quem estava aí, Guto, é do Thiago, tá? E, assim, lamento muito, foi uma coisa muito fatídica, nós estávamos lá, você me ligou, eu liguei para você, você falou comigo, eu não acreditei, eu estava em São Paulo, recorrendo, Jesus, ajuda a família, e, mas assim, então é isso, um abraço a toda a família do Thiago, um grande jornalista também, e um abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo aí, um excelente dia, que Deus nos abençoe. E, aliado, eu quero agradecer que eu pedi que o senhor acionasse a sua assessoria para dar uma retaguarda, e obrigado pela atenção. Que isso, eu que agradeço. Sete horas e quarenta e sete minutos, o Sebastião Bispo está por aí, produção? Acho que eu ouvi a voz dele. Dois minutos. Polêmico alemão. É, polêmico alemão, dois minutos. Transcrição e Legendas Pedro Negri